É Vai, bora, 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 vai Tu não vai pegar o que tem? Vem cá, bora Ai, crie, crie Aqui, aqui, aqui Tu não compra a carta, não? Dá pra ver direito, hein? Mas, ali, aqui, ali, porque até não manda uma foda Dá pra ver direito, uma câmera, porra Dá pra ver direito, uma câmera, pra ver na câmera Dá pra ver o gol? Dá pra ver o gol? Dá pra te ver aí? Dá pra ter nada, não é o nosso, não é? Vamos lá. O que é isso? O que é que está aí? O que é isso? 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 O que é isso?